Bem-vindos, nerdinhos, a todos os fãs de JAUJOS! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, 3 anos de experiência, hoje trazendo pra você o Calzeira, que é um dos primeiros streamers brasileiros que eu vou trazer aqui, vou trazer uma sequência de colegas, de parceiros aí que estão jogando na Twitch diariamente conosco. E o Cal joga no controle, joga no PS4. Ele é o mestre do console, se vocês não conhecem o trabalho do Calzeira, dá aquela olhada porque o cara é brabo. Pra começar aqui, ele fala um pouquinho do controle dele, ele usa essas alavancas embaixo do controle que se chamam Pedals, que fazem a função dos botões X e bolinha. Então o botão de pular e de escorregar, de fazer o slide, de agachar, ele faz com os dedos embaixo do controle, não com o dedão. Vocês sabem por que disso de antemão? É por conta do jogador do console não poder tirar o dedão do mamilinho ali, da tetinha, por conta da teta ser a maneira dele se movimentar e também de mirar. Então o jogador de console, em geral, ele tenta ao máximo não tirar o dedão da teta. Ele também usa o Control Freak no analógico direito e ele tem aqui a Handcam pra gente acompanhar. O Calzeira tá usando aqui um maravilhoso loadout com a M4, M4 sem mira dele, que é fora de série. Ele usa uma M4 com mira de ferro. É um negócio que me incomoda, mas ele tá totalmente acostumado com M4 com mira de ferro. E RPG de secundário. Como ele não tem uma submachine gun pra chegar mais rápido nas trocações, ele usa a vantagem de acelerado pra ter uma corrida tática um pouco mais duradoura. Ele usa também o Fantasma, o Ghost, e o amplificado pra ele mudar mais rápido de armas e também pra recarregar o RPG mais rápido. Esse é o loadout do Calzeira. Aqui ele já está com o loadout, ele tá no começo da partida ainda, zero kills, o time dele pegou o loadout rápido. E aí a partir desse momento a gente vai acompanhar toda a mecânica deste jogador, que pra mim é impressionante. Porque eu não tenho qualquer habilidade no controlinho, então quando eu vejo um monstro desse jogando, eu admiro pra caramba. O Calzeira muda o botão dele de tiro, ele atira no R1. O R2, que é o padrão, ele coloca pra marcar o oponente. E quando ele vai atirar em alguém, ele aperta os dois botões ao mesmo tempo. Dessa forma, ele tanto fuzila o oponente, quanto marca enquanto ele está atirando. Que é extremamente útil pro squad. Você pode ver as caos dele aqui bem limpas. Ele não ruxa de maneira louca, né? O teammate dele tomou bala ali, ele sabe onde é que tá. E aí ele vai acompanhando a movimentação. Já sabe que o cara tá ali dentro do bunker. Você pode ver que ele faz lateralmente o bunny hop, né? Se você não conhece ainda a mecânica de bunny hop, é só dar aquela pesquisada. O Trophy System ali absorvendo um pouquinho do RPG. E vocês vão ver como ele trabalha esse RPG muito bem. Justamente pra desentocar, nego, de casinha. Atirar em janela, atirar em porta. Atirar atrás de pedra, onde os jogadores possam estar. Vejam como ele faz o tap fire, tá? Ele não segura o spray da M4 até o final. Porque o recuo da M4, ele começa a ficar um pouco mais pro lado direito. A partir do momento que você segura a mira ali. Um segundo, um segundo e meio. Vejam que o Trophy System da própria motinha acabou comendo o RPG dele, né? Uma coisa que às vezes a gente não conta, né? O alcance do Trophy System aí é muito amplo, muito longo. Ele atrapalhou o primeiro RPG dele, mas com o segundo RPG conseguiu boas baixas. Vejam que ele usa a pegada claw no controle que é quando ele precisa de recarregar, trocar de arma, passar colete. Ele tira o dedo do gatilho e faz com o dedo indicador a troca desses equipamentos. Ao invés de apertar com o dedão. Ele fica sempre com o dedão na movimentação dos personagens. Então ele já fez ali. Quando ele fizer de novo, a gente vai pontuar. Presta atenção no dedo indicador dele. Que assim que ele tiver que fazer alguma ação, ele tira o dedo do gatilho e faz com o indicador. É muito legal isso. Aqui você acompanha o loadout dele. Ele tem C4 e ele tem granada de fumaça. Granada de fumaça altamente subestimada, por conta dos sensores de batimento cardíaco, por conta das granadas de concussão. Mas desde que as miras termais também saíram do jogo, a granada de fumaça é altamente útil, principalmente para situações de cover. Você está no aberto, você precisa progredir, você manda a granada de fumaça. Um parceiro seu está derrubado, você quer ressuscitá-lo, manda a granada de fumaça, você tem um coverzinho. Então o Calzeira tem esse perfil também de fazer suporte pro time dele, o que é bem interessante. Eu quero pontuar pra vocês, no controle, e eu vou parar, desde o começo vocês estão observando o tracking do Calzeira. Principalmente o pessoal que passa correndo, como ele consegue acompanhar o alvo. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou pausar e mostrar a jogada. Eu sei que quando eu pauso vocês acham ruim, mas o tracking do Calzeira no controlinho é absurdo. E a compensação de recuo da M4 dele, especialmente nesse vídeo, é uma coisa que dificilmente você vê sequer no mouse e teclado, ainda mais no controle. Ele acompanha o alvo e ele também puxa o analógico pra baixo e pra direita, que é a compensação de recuo da M4. Olha ele trabalhando o C4, o C4 não, o RPG aqui. Olha ele escaralhando o squad aqui com os explosivos, né? Explosivos altamente fortes. No Warzone, desde a temporada 2, o RPG saiu um pouquinho de moda. Mas se você souber trabalhá-lo e se você tiver um time que tem todos os recursos pra te dar, por exemplo, assistência a longo alcance com sniper. Um ou outro com submetralhadora pra te ajudar no rush, né? A gente sabe que, por exemplo, a M4 não é exatamente a melhor arma pra você usar pra rush. O RPG ainda é útil pra caramba. O RPG ainda é útil pra caramba. Vocês podem utilizar isso a seu favor. Falando um pouco aqui da configuração do jogador, ele usa o aim assist na opção focusing, que é focando. Ele tem a sensibilidade 10, que é uma sensibilidade média. A sensibilidade do console vai de 0 a 20. E a sense mirada dele é bem mais dura. Assim como a gente faz no mouse e no teclado, tem a configuração também. Mas, geralmente, quando você tá mirando, você move, por exemplo, o punho pra não ser tão duro nas viradas e tal. O jogador do console, ele configura isso mais por conta desse setting de... Quando eu estiver mirado, a minha sensibilidade vai ficar um pouquinho mais dura pra eu poder acompanhar o alvo. Então, essa é a sense e o aim assist do calzeira. Ele também usa um deadzone 0,02, que é o mínimo deadzone possível pro jogo não bugar, vamos dizer assim. Ele usou essa palavra. Se você coloca o deadzone no zero, tem hora que ele puxa o seu analógico sem você tá pressionando, né? Parece que ele fica sensível demais. Isso nas palavras do próprio calzeira. Então, ele usa 0,02. Aqui dando tap firezinho pra finalizar o oponente que ele já tinha derrubado. E aqui a gente acompanha novamente a mecânica do jogador. Vamos ficar de olho no dedinho dele quando ele foi recarregar a arma. Ele tirou o dedo do gatilho, olha só, olha só. Olha o gatilho, olha como ele faz rápido. O indicador, ele vai, olha só. Ele vai no quadrado com o indicador, vai no quadrado, no indicador. Vai no triângulo com o indicador. O triângulo troca de arma e também roda o colete se você segurar. O quadrado pra recarregar. Enfim, show de bola. O Calzeira faz lives na twitch.tv barra calzeira. É um dos streamers aí que eu reuni, que joga comigo de manhã. Então, eu dei essa moral de fazer um vídeo falando do trabalho deles. Eles são streamers simpáticos. Eles são streamers que não são muito grandes. Então, você pode interagir numa boa, falar no chat com ele. Ele lê o chat, conversa, tira dúvida. Responde pergunta, faz piada. E isso é essencial para os streamers que a gente admira tanto. O loadout aqui não é tão necessário, porque ele já tá com ghost. E ele não joga de sniper, pelo menos nessa play ele não joga de sniper. Viu ali um meliante. Vai tentar rasgá-lo. Na verdade, é o cara que caiu de paraquedas aqui, né? Esse cara tá muito ferrado. Muito ferrado. Cercado pelo Jotinha, também streamer da Twitch, gente boa. Marcou ali, ó. Isso é muito importante. Chamado Map Awareness. É você ficar alerta ao mapa. Quando tem vant e quando não tem vant. Se o oponente deu um tiro não silenciado... E olha o trackingzinho dele. E o controle de recuo. Notou o dedão? Olha lá o dedão. Puxando para baixo e para a direita. Puxando para baixo e para a direita. Aí vem o dedo de indicador e aperta no quadrado para recarregar. Fera demais, velho. Ó, mais um, mais um, mais um controle de recuo, show de bola. Dedão para baixo e para a direita. Que é o recuo da M4. Puxa um pouquinho, né? Para você compensar. Você tem que puxar um pouquinho ali para baixo. Na questão do recuo. Quando você estiver segurando o spray por mais de um segundo. Vamos ver como é que eles se saem aqui nesse final de jogo. Ok, marcando o carro. Marcando a galera que está vindo. Dá para ver o control freak dele. Olha o dedinho. Eu acho muito legal essa handcam. Eu acho muito legal essa handcam. Eu não fazia muita análise de players de console. Até porque eu não sou especialista em console. Eu nunca trabalhei com jogos que tivessem competitivo no console. Uma code league, por exemplo. Era sempre PC. Então eu estou muito acostumado com sensibilidade de mouse. Movimentação de mouse, flick, tracking, tudo no mouse. Teclado, né? Binds, etc. Técnicas de você manipular os seus controles. E é a primeira vez que eu fiz uma chamada com o Calzeira. Nós ficamos uns 15 minutos batendo papo. Eu perguntando coisa para caramba. Para ele me dar todas as direções. De como fazer uma análise precisa do estilo de jogatina dele. Aqui o caminhãozinho. Aí sim, hein? Famoso RPG. Parecia por um momento que não ia pegar. Mas foi muito preciso. Está no meio da fumaça ainda. Ficou bolado com a fumaça ali que não dissipava nem a pau. Esse aqui é um controle. É uma opção do COD para passar todos os coletes de uma vez. Que ela aparece no Options quando você coloca mouse e teclado. A princípio é uma opção que só tem no PC. Não sei porquê. A princípio é uma opção que só tem no PC. Mas se você chegar... Nossa, olha só essa rasgada. Três! Três! O sprayzinho. E aí tem máscara, meu amigo. Você fica dentro do gás. Você pode fazer a play de dentro do gás. Aproveitar essa máscara. Não só para não tomar dano. Mas para rasgar os oponentes. Nossa, o trackzinho. Trackzinho chiclete. Engrudou ali. Delícia. Então, essa opção de passar todos os coletes ao mesmo tempo. Ela é exclusiva do PC. Mas se você ligar mouse e teclado no seu console. Ela aparece no Options para você. E você pode ligar. Assim, quando você aperta o triângulo. Você vai colocando todas as placas. Sem ter que ficar repetindo o comando. O input. Então, é altamente vantajoso. A maioria dos players de console faz isso. Se você não faz ainda. Dá uma olhada lá. Porque é bem legal. Aí as calls. Já tinha marcando. Dando call. O pessoal marcando. Falando assim. Está aqui. Está em cima. Vamos fazendo a volta. Procurando. Com bastante cuidado, né? Cuidado. E aí foi. Os adversários finalizaram. Veja quando você está frente a um oponente. Quando você está frente a uma situação. Que é desagradável para você. Que é ameaçadora. Não fica dando tática ou sprint. Não fica usando a sua corrida. Principalmente a corrida tática. Porque isso retarda. Dependendo da arma, né? Em ponto 2, ponto 3, ponto 5 segundos. A sua puxada de mira. Dependendo da arma que você tiver. Aqui mais uma vez o Calzeira trabalhando o RPG. Muito bem. Ali na frente, na verdade. E aí se você puxa o sprint tático. Você acaba na desvantagem. Existe inclusive uma tática chamada Run Fake. Que é quando você está de frente para o oponente. E o cara, sei lá. Você começa a trocar. Você está na desvantagem. Você corre. Aqui é a hora do RPG. Olha que ele trabalha na janelinha. Show de bola. Não pega ninguém. Mas isso é extremamente importante. Porque você não só danifica o oponente se ele estiver ali. Mas você consegue informação de que no segundo andar está limpo. Tá ligado? O raio de explosão do RPG é de 10 metros, velho. É muito longo. Se tivesse alguém no segundo andar, tinha tomado. E olha esse track maravilhoso. Nossa. 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 Eu quero colocar isso em câmera lenta. Porque para quem gosta de COD. Isso aqui é delicioso. Isso aqui é gostoso de ver. Carguei o vídeo. Isso aqui é gostoso de ver. Para quem gosta de um COD bem jogado. Sobretudo no controlinho. Viu no meio da rua. Mirou. Como a mira dele é. Ó. Plá, 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 plá. E aí você vê, ó. No dedãozinho aqui. No dedãozinho. Ele controlando o spray. Cara, o spray da SM4 não mexe. Tá? E desde o começo da play. Puxando para baixo. Puxando para a esquerda. Compensando. Derrubou dois. Aí ele fala agora sim. Então o spray do calzeira com SM4. Meu amigo. E aí o reload, né? Ele tá com cinco balas no pente. Eu tô tampando aqui. Mas o reload ele vem com o dedo indicador. Como a gente já apontou várias vezes. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Agora ocorre uma certa cagada aqui. Mas eles falam, né? Artilheiro é quem tem sorte. Artilheiro também tem sorte. Como dizem. Porque aqui ele tava completamente de costas pro adversário que tava abaixado atrás dele. Ele não viu. Foi direto no loot, ó. Foi direto no loot. Não olhou os cantinhos. Ó. E eu não tenho certeza do que o cara tava fazendo. Se tava recarregando. Mas ele demorou um segundinho a mais pra começar a atirar no cal. Ó. E quando o calze deu conta que tava tomando bala. Conseguiu retornar. E rasgá-lo. E você vê que o cara rasgou no hipfire, velho. Né? No tiro livre da M4. Aí aquela sorte absurda. E no finalzinho da partida, como não poderia deixar de ser, um clutch. Aqui ele fazendo 23 kills já. Calzeira impressionante. Impressionante no console. Lembrando que o field of view do console é travado em 60. A não ser quando você usa, claro, o silêncio mortal. Então os jogadores de console, por essa e outras razões inúmeras, tem uma desvantagem enorme jogando contra PC. Eu não sei se é verdade, mas o calzeira me contou que quando você tá com o squad majoritariamente jogando no controle, no controlinho. Seja PC ou Xbox ou PS4, não importa. Você cai em lobby com mais jogadores de controle. Quando você tem na sua party mais jogadores de mouse e teclado, você cai em lobby com mais jogadores de mouse e teclado. Nunca vi nada da Infinite Ward sobre isso. Nenhum post, nenhum aviso, enfim. Mas o Cal deu essa cal pra gente e ele falou que percebeu que no lobby dele a maioria da galera joga de controle, que ele vê que a galera tá no controle, dá pra perceber a sensibilidade e tal. Então pode ser aí alguma dica de algo que realmente esteja dentro do jogo que a gente geralmente não percebe. Se você não acompanha o Cal ainda, twitch.tv barra calzeira, tá aí na sua tela. Fantástica a live dele. É um cara que joga focado, é um cara que tem um desempenho bom no controle. Vocês viram aí que a mecânica dele é impecável. Ele sabe tudo de console. Controle dele altamente customizado aí, MW, com paddles, com control free, que você pode pedir ajuda com ele em relação aos seus acessórios. Controle de recuo. Nossa, velho. Eu já joguei no analógico. Não sei quanto a vocês. Eu falo que é jogar nas tetinhas ou nos mamilinhos. E é difícil pra caramba. E ele controla o recuo dessa M4 como ninguém. Joga também muito bem com outras armas. Então dá uma olhada no trabalho dele, que vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Deixe aí nos comentários quem vai ser o próximo analisado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho